Outra pergunta feita a mim foi que você disse que esse tipo de procedimento não é indicado. Por quê? Nós da SBBME não recomendamos a rinomodelação para a população em geral. Mesmo sendo realizadas por dematologistas, cirurgiões plásticas, biomédicos estetas, farmacêuticos estetas e outros profissionais da saúde. Ninguém deve fazer. Essa é a nossa opinião. É um procedimento estético de alto risco, pois em casos de erro humano as sequelas são irreversíveis. Nem mesmo antibiótico-terapia, cirurgia plástica reparatória e outros procedimentos que fazem parte de uma regeneração serão capazes de restaurar a anatomia original do nariz. Por isso que a gente sempre diz para os profissionais não fazerem, não realizarem esse tipo de procedimento, porque quando acontece alguma coisa, sempre ficará sequelas.